Olá, o Minuto LFTV está no ar e você vê agora as principais notícias de Lauro de Freitas. Esta semana, motoristas se assustaram com o valor do litro da gasolina nos postos. Até meio-dia de quarta-feira, o valor médio do combustível era de R$ 3,90. Após o meio-dia, o valor passou a ser de R$ 4,50 o litro. A nossa equipe foi às ruas ouvir a opinião dos motoristas. E a matéria completa você encontra nas nossas redes sociais. O verão já está batendo na porta. E este ano, Lauro de Freitas sai na frente e será responsável pela abertura oficial do Verão da Bahia. O evento que acontece dia 21 na Praia de Vilas, próximo à barraca Buraco da Velha, contará com a apresentação do coral de vozes e um lindo show de Ju Moraes. E a melhor parte, o evento é aberto ao público. A programação completa você encontra no nosso site. E a nossa dica para o seu fim de semana. Nesta sexta e sábado, o Santa Música, aqui em Vilas do Atlântico, preparou uma programação mais do que especial para você. Hoje, a partir das 22 horas, você poderá dançar ao som da banda Xote de Anjo. E amanhã, no sábado, o uruguaio Jorge Zarate faz mais um lindo show no palco do Santa Música, apresentando toda a sua química latino-baiana, com o show de abertura de Elaine Fernandes. E você, é claro, não pode perder. O minuto dessa semana fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. E também, mais informações, acesse o nosso site. Colabore também com a nossa equipe pelo WhatsApp, enviando mensagens, fotos e vídeos. O nosso número é 992-3016-42. Um excelente fim de semana para você. E te aguardo aqui na semana que vem, hein? Tchau, tchau!